Encontrei você, razão pra viver E o resto agora, o resto agora Tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz Não sei o que o amanhã vai trazer Mas se trouxe é você O resto tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz Podem achar loucura, largar tudo por amor Mas só quem já amou sabe Que quando se encontra o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Encontrei você, razão pra viver E o resto agora, o resto agora Tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz Podem achar loucura, largar tudo por amor Mas só quem já amou sabe Que quando se encontra o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz